Boas Friends Wrestling e bem vindos ao Perguntas e Respostas nº 152 É verdade, eu sendo uma das mais recentes adições ao Wrestling.pt Ainda não tinha feito uma edição do Perguntas e Respostas Por isso cá estou e para quem não me conhece e costuma frequentar o Wrestling.pt O meu nome é João Basílio e como apresentador do Smartdown Eu geralmente deixo bastante espaço para o meu público fazer perguntas Mas desta vez estou aqui a responder às perguntas dos usuários do Wrestling.pt E com muito gosto escolhi aqui algumas perguntas que vamos responder já 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 Por isso vamos começar com o Show Off que pergunta o seguinte Não sabia que o Basílio também iria participar neste espaço, mas se é assim aqui vai a minha pergunta Por acaso também não sabia, fiquei a saber há pouco tempo O que achas do regresso da Elimination Chamber? Achas que deveria estar noutra data que desse mais tempo para construir as rivalidades? Já que temos apenas duas semanas após o payback para o fazer O Mr. Money também perguntou algo acerca da data da Elimination Chamber Concordo Acho que o regresso é ótimo Eu gosto da Elimination Chamber E lá está, é o problema de ter a Elimination Chamber Quando havia a Elimination Chamber na estrada para a Wrestlemania É que é um combate muito complicado de acreditar que vai sair lá um novo campeão Porque estamos ao mês da Wrestlemania E fazer uma mudança tão crítica ao Main Event Geralmente quando falamos do título principal de 121 na Chamber Falamos do título mundial Porque agora só há um título mundial É muito pouco provável que haja uma mudança de título na Chamber Quando estamos ao mês da Wrestlemania Isso iria ser uma mudança drástica do evento principal da noite Eu acho que a Chamber naquela posição do pay-per-view antes da Wrestlemania Ficava pessimamente Ainda bem que agora mudou No entanto, eu continuo a dizer A Chamber não precisa ser um pay-per-view Tal como o TLC não precisa ser um pay-per-view O Hell in a Cell não precisa ser um pay-per-view Este é um combate que deve ser usado quando é necessário Sim, neste momento fazer uma Elimination Chamber pelo título intercontinental Ótimo Fazer a primeira Elimination Chamber pelo título do tag team Também tudo bem Mas não precisava de ser num evento Elimination Chamber Isso podia ser dentro de um evento normal Agora, sim Está a ser colocado numa posição muito complicada Porque lá está Payback Duas semanas Elimination Chamber Duas semanas Money in the Bank Está aqui São demasiados pay-per-views ou grandes eventos Muito juntos E parecendo que não desgasta o pessoal Por isso, sinceramente, lá está Eu não preciso de ver um pay-per-view chamado Elimination Chamber Basta o match type Basta que aconteça quando é necessário Apá, sei lá Pode acontecer num Summer Slam Pode acontecer... Quer dizer, num Summer Slam não Mas pode acontecer num... Num Survivor Series Que faz bastante sentido Acontecer um Elimination Chamber Que é um combate de subviventes Afinal de contas Pode acontecer em qualquer altura do ano Não digo que aconteça no Raw Mas lá está Não precisa de ser num pay-per-view específico Só para isto E lá está Eu espero que isto não se mantenha nesta posição Para o ano Espero que não... Volte a acontecer a mesma coisa Em termos... O Payback E Elimination Chamber E o Money in the Bank Estão perto um do outro Não fica... Não fica bem Desgasta um pouco o público E lá está A construção de feuds É acelerada E duas semanas para construir eventos Vai ser duas semanas seguidas Em que vão ter apenas duas semanas para construir eventos Mas já se nota que a prioridade Está a ser até mais O Money in the Bank O Elimination Chamber Como é um pay-per-view Que é exclusivo à network Nem sequer vai sair em pay-per-view normal Como os outros Claramente o... O foco está no Money in the Bank Como deveria estar Porque este pay-per-view saiu aqui Do nada Este Elimination Chamber Por isso Lá está Não concordo muito Vai ser engraçado Estas semanas Lá está Grandes eventos E assim Mas Não funciona muito bem O Reigns1vsAll Diz João Basílio Quando é que achas que a autoridade chegará ao fim? Achas que o Brock Lesnar Quando regressar Poderá destruir a autoridade E mais tarde voltar a ser campeão? Continua com um excelente trabalho O Hardyboy77 Também perguntou uma coisa para seguida Para já Antes de mais nada Obrigado Pelo teu apoio O regresso O final da Authority E o regresso do Lesnar Eu não Não preciso de ver um Lesnar Só porque é face Ah agora boa Dá cabo da Authority Não Eu até sinceramente Espero que a Authority Acabe em breve Porque Sinceramente Eu sou do Estou no grupo de pessoas Que acha que a Authority Já Já fez o que tinha a fazer Acho que Voltar aos GMs Era ideal Sim Podemos continuar a ter Uma figura de autoridade Heal no Raw Mas Ter só a Authority A controlar tudo Já é um bocado seca Sinceramente Acho que Já Já foi engraçado Já teve o seu papel Acho que O Rollins Não precisa Ter a autoridade A protegê-lo Tão diretamente Como Ah É o Rollins O Rollins faz parte da autoridade Por isso ele tem Está assim protegido Porque a autoridade É que corre os shows Não A Authority Pode Pode ser uma Como se costuma ser O Board of Directors Que Que supostamente Faz grandes decisões Que Claramente é treta A Authority Não precisa ser Aquela intervenção Direta nos shows Não precisa ser A Authority Está a fazer combates Não A Authority Pode ter tipo Um dos GMs No bolso E Que está lá A representar Não precisa Estar presente Constantemente E não Não precisamos ver O Triple H E a Stephanie Todas as semanas Eu acho que Devíamos regressar Ao sistema de GMs Sinceramente Acho que A Authority Já cansa um pouco E lá está O Rollins Pode muito bem Continuar A ficar aliado A uma figura De autoridade E ele Não precisa ser Imediatamente A Authority Basta ser Uma figura De autoridade De ele Que esteja lá A representar A Authority Porque Mas está Para mim Já é um pouco Seca Quanto ao Lesnar Eu acho Que ele vai voltar E vai voltar A ser campeão Sem dúvida Isso não tenho dúvida Agora Street Authority Não sei Seria o papel Ideal Para ele Eu acho Que Eles até Estou a preparar Mais um Roman Reigns Para esta posição Acho que Vai ser Mais uma Prova Para o Reigns Para eles Cada vez mais Poderem apontar Para o Reigns Mas olhem Tudo o que o Reigns Já vejo Até agora Meu Deus Acho que Isso é mais Apropriado Para ele Do que para o Lesnar em si O RFBM Diz o seguinte Achas que será Possível ocorrer Um ladder match Da divisão De divas Seria interessante Gostaria de ver Muito dificilmente Infelizmente Acho que Mais que parece Acontece No NXT Do que Na main roster Mas gostava Bastante de ver Um ladder match Na divisão De divas Nem que fosse Só de Entre duas divas Não precisava Ser um ladder match Cheio de gente Por mim Podia ser Só entre duas pessoas Podia ser Um one on one Ladder match Mas lá está Mais que parece Acredito que isso Aconteça no No NXT Do que Propriamente Na main roster Num Raw Ou mesmo até Num Smackdown Acho que Ou no pay per view Para este tipo De combate Seria mais Um pay per view Mas Lá está Eu acho que Gostava Gostava que acontecesse Mas duvido bastante Que aconteça Na main roster A Naomi diz Dolly tem no mínimo Dez dívidas Em seu roster Principal Algumas de muita qualidade Outras nem tanto Leila e Tamina Retornaram Tamina tem uma feud E Leila não Portanto estão a desperdiçar A Leila E como fazer Para que as outras Tenham alguma credibilidade Se o tempo é mínimo Para elas Pois agora é que Dizeste tudo O tempo é mínimo E não é só para umas É para toda a divisão Há pouco tempo E há Há demasiadas divas Para esse tempo Eu acho que sinceramente O tempo Que é dado Às divas Na programação Da WWE Acho que elas até têm Até há divas a mais Porque lá está Depois Depois dizes tu A Leila está Está sem feud A Tamina está Agora aliada A Naomi Por isso está numa feud Com as Belas E então E de repente Se a Leila está a ser desperdiçada Estão a Summer Ray Estão a Emma Estão a Rosa Mendes Lá está E a Natalia Está com a Está com Está a sentir que digo Com o Cesar Já nem se esquece Já não a vejo Num combate Há que tempos Aposto que Se calhar ainda Luta no Super Sars Ou no No Main Event Mas lá está No Roy No Smackdown Já não vejo Num combate Há que tempos Lá está Não há tempo Para elas Não é que Estejam a ser Desperdiçadas De propósito Mas simplesmente Não há tempo Para aquela divisão toda Apesar de serem Um número muito reduzido De mulheres Comparada com os homens Continuam a ser demasiadas Para o tempo Que lhes é dado Para não serem Desperdiçadas Era preciso Dar mais tempo Às divas E meus amigos Mais peça Mais peça Elas Têm tempo De televisão No NXT Do que Na Main Roster Infelizmente Mas pronto O Dinamros diz Qual será o futuro De Rousseff sem Lana A minha ideia Para o Rousseff Muito sinceramente Era que A partir do momento Que ele perdeu Essa Lana E que Depois deste combate Que ele teve com o Sina E pode andar A dar umas torras Com o Sina E assim Mas A situação De A Rússia E a cena De ser anti-americano E ser pró-russo Apesar de ele ser búlgaro Acho que isso tem De ir lentamente Desaparecendo Até que O Rousseff Seja só O Bulgarian Brute Que dá cabo Toda a gente Acho que Temos de focar Mais Na personagem Do Rousseff E não Na situação De ele ser Anti-americano Porque isso Não vai resultar Para sempre Isso não Lá está Isto não é Como Antigamente Em que podíamos ter O Iron Sheik Que fez uma carreira De ser Irã number one Irã number one E não sei o que Não Isso já não funciona Hoje em dia Por isso Eu acho que O Rousseff Vai ter de De lentamente Abandonar Essa cena De ser Russo Que não é Ele é búlgaro E ou começar A enquadrar-se Num novo paradigma Ou seja A começar A ser mais À volta De um Taz Aquele Badass Que tem Uma submission Que dá Capo Toda a gente E afastar-se Desta situação Que lhe deu Uma streak E que Meteu num combate Contra uma estrela Principal da empresa Aliás Com a cara da empresa Acho que ele vai ter De começar a afastar disso E epá Título intercantilatal É bom para ele Vai ter de voltar Um bocadinho atrás Já não vai ser Combates Com a cara da empresa Vai ter Andar no midcard Eu acho que ele ainda Pode muito bem Continuar a ser Uma pessoa Que raramente perde E aliás Para tudo Aonde ele chegou Neste momento E só estar a perder Para o Sina Eu espero que isso Mantenha Ele só deve perder Raramente E com um estrela Mesmo de topo Ele está A andar ali Pelo midcard Outro título secundário E Quando houver espaço Para ele Avançar com ele Para o main event Lá está Ele está Na elimination chamber Do título intercantilatal Eu sinceramente Espero que ele ganhe Mas Que ele vai chegar Ao título intercantilatal Um dia destes Vai Sem dúvida Mas lá está Ele que se afasta Da situação De Ah a Rússia é melhor E não sei quem Não sei quantos Porque isso Isso não dura muito tempo O Francis Rees PT Diz o seguinte João Quando iniciaste o Smartdown Já tinhas uma expectativa Sobre a popularidade Que o Smartdown Iria ter Ou nunca pensaste nisso O que te levou A criar o Smartdown Eu não comecei A fazer isto A pensar Ah eu vou ter milhares De fãs Eu vou fazer-me Acarregar dinheiro Eu vou aparecer Na televisão Vou ser o super herói Vou aparecer na Delda Louis Vou ter o meu próprio Vou ter o meu próprio talkshow Na network Não Eu fiz isto E o que é que me levou A começar o Smartdown Foi basicamente isto Eu não tenho aqui Ninguém Ao pé de mim Para com quem falar Sobre o Wrestling Mas eu gosto E queria falar sobre o Wrestling Então Tinha uma câmera Miserável Uma webcam miserável Tinha um microfone Fiz um vídeo O primeiro vídeo que fiz Foi sobre o WP A dar a opinião Sobre o WP8 O webshow do WP8 Porque queria dar a minha opinião E não tinha aqui ninguém Com quem pudesse falar Então Pude falar Para uma câmera E depois Fiz uma análise Dos títulos da TNA E uma análise Dos títulos da Delda Louis Uns vídeos começaram A ser publicados Em sites E aqui estou Porque Uma minha motivação Principal é Eu quero falar Sobre o Wrestling Com vocês Quero dar a minha opinião E lá está Muita gente diz Que Ah este gajo Pensa que é um expert E está aqui A ensinar as pessoas E não sabe nada Eu não Primeiro Eu não me considero Um expert E segundo Eu não estou aqui A tentar ensinar ninguém Eu estou a dar a minha opinião Todos os vídeos Que eu faço São de opinião E de eu a relatar Coisas que Que efetivamente Vou aprendendo Mas não estou a tentar Ensinar ninguém E não estou a dizer Ah isto A minha opinião É mais certa Ou eu é que sei E os outros não sabem Isto é a minha opinião E eu partilho a minha opinião Não dou aqui lições a ninguém Por isso lá está Eu não estava à espera Que isto tornasse grande Eu estava à espera Que isto fosse Uma pequena comunidade Em que Uma carreira de gatos pingados Em que eu dizia qualquer coisa E eles Ok concordo contigo Ou não concordo contigo E depois eu respondi-lhes E era É discussão É a única coisa Que eu quero fomentar É a discussão E É isso que me trouxe aqui É isso que me trouxe Ao Wrestling.pt É isso que me trouxe Mais de 2.500 likes No Facebook E As mais de 1.400 Subscrições no Youtube É isso É a minha vontade De partilhar a minha opinião Com os outros Basicamente O Vítor Oliveira Diz o seguinte João não sei se você Acompanha a TNA Acompanho sim senhor Se você acompanha Quem acha que Acabará com a streak De vitórias do EC3 O EC3 É das melhores razões Para ver a TNA Gosto bastante dele Gosto bastante do trabalho Que ele faz Eu nunca Eu sinceramente Não me importa De quem Realmente Acabar com a streak Dele Só sei que Quando acabar Vai ser muito interessante Ver o que é que ele vai fazer Porque lá está Muita gente Quando se acaba uma streak É aquela coisa Do Ah meu Deus Agora acabou a streak O que é que vai ser feito com ele Eu aposto sinceramente E esta é a minha aposta Independentemente De quem acabar com a streak Ele vai andar Semanas e semanas A dizer Ah mas isto foi batota Ou isto Foi injusto E a minha streak Ainda não acabou E eu ainda sou melhor E não sei o que E depois Lista O número de Hall of Famers da TNA Que ele já derrotou Eu mal posso esperar Para ver isso Porque um EC3 Andar ali todo Ah eu sou undefeated É engraçado Mas um EC3 Que anda lá todo magoado Mas anda a dizer Eu não fui desabotado Caraca eu ainda sou o melhor Acho que ainda vai ser Vai ser potencialmente Muito mais engraçado O Carlos Leite Diz o seguinte Achas que a desunificação Dos títulos principais Irá ocorrer brevemente Para quê? Sinceramente Mesmo Que realmente Começa a haver mais Foco na Na criação de um bom programa Para o Smackdown E mesmo Que isso disse A brand split Que toda a gente quer Para que desunificar Os títulos neste momento? Não há razão nenhuma Não é necessário Eu acho que Se começamos Se queremos um título secundário Olhamos para o título Intercontinental E até o título dos Estados Unidos Não está Não está nada Mal posicionado neste momento No John Cena Mas lá está Para que Fazer a separação Dos títulos? Para que termos Outra vez Um World Heavyweight Championship? Quando sabemos que Claramente Vai haver uma distinção E o WWE Championship Vai ficar No topo Ou há sempre um Numa empresa Com dois títulos principais Há sempre um Que é mais Principal que o outro Por isso Para que? Para que dizer Ah temos dois títulos principais Mas só um é que é realmente O mais importante Para isso Passa ter um E agora vocês dizem Ah Então mas se houvesse Uma brand split Era preciso um campeão Para cada marca Não Porque não ter um campeão Que anda pelas duas O campeão Mundial da WWE Podia andar nas duas marcas Ao mesmo tempo E há Em certos meses Defendia o título Para o number one Cantender de uma marca Noutros meses Defendia da outra Podia ser um Ponto de contenção Entre os GMs Ah deste mês Eu é que faço Um number one Contenders match Não mas já fizeste No mês passado Agora faço eu Isso daria importância Ao number one Contenders match Que é uma coisa Que eu dou bastante valor Que já não acontece Assim muito Lá está Não é preciso Saber Se para são Para ter um título Da WWE E um título mundial Acho que isso já Já não é necessário Já Já não faz sentido Não é que não vá Acontecer um dia Mas Sinceramente Mais depressa Este WWE World Heavyweight Championship De repente Passa a ser tratado Só como WWE Championship E depois Passados uns tempos Que se for necessário Volta a reaparecer O World Heavyweight Championship Do que há uma Efetiva De eles chegarem lá E dizer Ok Vamos ter de separar Estes títulos Porque agora Aquele título É um e único Aquele título Sinceramente Seria estúpido Dizer lá Agora vamos separar Mas separar para que? Caraca É um título É um título único E unificado Agora Voltar a separar Seria Para mim Não faz sentido Sinceramente O Hashtag Push Ambrose The Referee Diz Você acha que o Big Show E o Mark Henry Têm de se aposentar? O Mark Henry Nem por isso Apesar de também Já não é muito utilizado Coloca nessa lista O Big Show E o Kane O Big Show já aqui E o Kane Porque eu acho Que estes dois Já estão a aproximar-se Estão-se a aproximar Do final da carreira Muito sinceramente E Eu acho que Para mim Tinham uma última Run Assim Tipo De uns bons Seis a oito meses Mas para isso Eles têm De Desaparecer Durante um tempo Para depois fazerem O seu Grande regresso E andarem A destruir tudo Porque caraca Estes homens Estão supostos ser monstros São super heavyweights Que deviam Devastar tudo Mas lá está Estão no seu final de carreira Por isso Vamos Tirá-los Da frente da televisão Durante uns tempos E o pessoal Vai ficar tipo Olha pronto Big Show e Kane Onde é que andam eles Vamos criar interesse Onde é que andam Essas lendas Onde é que andam Esses dois E de repente Volta ao Big Show De repente volta ao Kane Aliás Sinceramente Entre estes dois Até podiam acabar A carreira juntos Ter o último combate Um contra o outro Um verdadeiro combate De titãs Mas lá está Eles precisam desaparecer Um bocadinho Porque o que é que é o Big Show Neste momento É o gajo De luta contra o Roman Reigns E que Basicamente Está quase na mesma posição Que o Kofi Kingston Que é o Jobber To the Stars E o Kane O Kane não tem nada a ver Do que logo Já foi um dia Não tem mesmo nada a ver Até me rio Com aquele Que o Ambrose disse Na prom Agora no Raw O que é que o Paul Bear Diria de ti O que é que o teu irmão Diria de ti Lá está Aquilo não é um Kane Aquilo é É qualquer coisa Mas um Kane não é Lá está Estes dois Podiam desaparecer E até o Mark Henry Podemos colocar assim Podiam desaparecer Para depois fazerem Um último regresso E andarem a ser dominantes Durante uns tempos E depois finalmente Acabar com a carreira Acho que Eu sinceramente Apesar de dizer Que eles estão bons Para a reforma já Eu acho que eles ainda têm Uma run Que podem fazer Que ainda tem algum interesse Mas lá está Seria a última E finalmente Nikki Bella diz Se tiver um heel turn Do Roman Reigns e Dean Ambrose Vai ser possível O regresso do Shield Não Não precisa ser um heel turn Do Roman Reigns e Dean Ambrose Tu estás a fazer um heel turn Desses dois Porque estás a falar De um regresso Em breve Não Eu acho que Os Shield Vão claro Voltar A Double Lee Sabe que o público Adorou Este grupo Mas lá está Não precisa ser já Pode ser daqui a uns anos E as coisas Eles podem fazer Podem seguir As suas progressões normais E quando chegar A um ponto Em que realmente Tiverem os três heel Ou tiverem os três faces Epá Olha Toda a gente está aqui Colocada Numa posição Em que podemos Juntá-los outra vez Bora capitalizar nisso Bora voltar a vender Aquelas t-shirts Do Shield Bora fazer novas t-shirts Bora juntá-los Numa espécie de Reunion tour Por assim dizer Um bocado O que eles fizeram Com os Evolution Mas lá está Isso não é para acontecer já Eles também precisam Ter carreiras a solo E os Shield Não eram supostos Ficarem juntos Para sempre Tal como os Evolution Não eram supostos Ficarem juntos Para sempre São grupos Feitos de individuais Que são formados Para tornar Esses individuais Over E depois Quando isso É cumprido O grupo separa-se Cada um vai para o seu caminho Lá está Um dia podem Efetivamente Voltar a ser um grupo Tipo Uns mesites Ou assim Ou para fazer uns combates E o pessoal fica todo contente Eita 3 power bomb Festa de carago Mas depois Caramba Lá está Porque não existe Título mundial De trios Na WWE E o título principal De WWE É um título de singles Por isso Grupos São muito engraçados Mas O objetivo É tornar o pessoal Over Pode E aposto Que vai haver Uma reunião Do Shield Mas não vai ser para já Não precisa ser para já Não foi assim Há tanto tempo Que eles Que eles Apareceram por aí E que E efetivamente Foi há um ano Que eles Que eles acabaram Por amor de Deus Vamos deixar isto Andar mais um bocadinho É preciso focar Nas carreiras A singles deles Antes de começar A pensar Então pronto Vamos juntá-los Outra vez Eu digo Sinceramente Só daqui a dois anos É que eu volto a ver o Shield E não me importo nada Com isso Vemos Um sítio aqui Ou um sítio ali Em que Oh meu Deus Eles juntaram-se Por um momento Para fazer uma triple power Vamos ao Orton Gostei E a WWE Pode continuar a pegar Na situação do Shield E dizer Triple threat Com os três Que é uma coisa Que toda a gente quer Três membros É isto Três membros do Shield Uns contra os outros Num combate Oh meu Deus Apesar de não estarem juntos Eles continuam Muito ligados ao Shield Eu acho que Por isso mesmo É que eu não os quero ver Juntos já Eu acho que eles têm De libertar um pouco De Ah eles eram do Shield E eram muito afixe Eles têm de se libertar disso O Rollins Claro é o que já se conseguiu Mais de libertar disso E depois Quando a gente Não estiver à espera Nem o RKO E o Shield Tão de volta E que afixe Lembras-te Quando os Shield Andavam a dar cabo Tudo na WWE E era tão fixe Ainda bem que eles voltaram Curtou-te Vou comprar a t-shirt Prontos É basicamente isso Eu acho que é esse o plano Sinceramente Meus amigos São todas estas as perguntas Que eu tenho aqui para responder Muito obrigado A toda a gente Que deixou perguntas Eu sei que isto deve ter sido Aqui um Pois 25 minutos Seja realmente Quando eu me meto a responder Perguntas É sempre isto Peço desculpa Muito obrigado Pela vossa presença Aqui Como sempre Já sabem Que me podem apanhar Em facebook.com Barra smartzone Oficial Youtube.com Barra mrmister É o canal primário Do smartzone Mas já sabem Que no canal secundário Onde está este vídeo Podem apanhar Os pre-pre-shows Podem apanhar Os battle royals E podem apanhar O conteúdo De WWE To K15 Que eu vou aqui postando Por isso Meus amigos Qualquer coisa Já saiam onde Podem apanhar Por isso Até à próxima Fiquem bem Fiquem bem